Música Feriadão começou e muita gente deixa Manaus para curtir os próximos 5 dias longe da agitação do carnaval. Pela estrada o movimento na manhã deste sábado foi intenso. Na saída para Manacapuru e Iranduba e pela BR 319, o Manauara queria mesmo era fugir do agito do carnaval. Saí da bagunça mais um pouco. Deixar esse agito. PIS, voltar mais renovado. Claro é disso. Nas barreiras de acesso à BR 174 e à M010, a fila de carros era grande, a fiscalização também. O veículo, se ele está em dia, se ele está em dia, se ele foi licenciado, habilitação do condutor, se o condutor tem habilitação, se ele é habilitado. Esse motorista estava sem habilitação e só não teve o feriado interrompido, porque o carona era habilitado e assumiu a direção do veículo. A minha habilitação estava no ônibus, aí já foi resolvido, graças a Deus. Então, cuidado na estrada. Cuidado, claro, sempre. Obrigado. No aeroporto e na rodoviária, o movimento também era grande. Tinha muita gente chegando. Vim passar o feriado com a minha família aqui. Mas um número ainda maior saindo de Manaus. Só para passear mesmo, não gosto de carnaval. Só volta depois do feriado. Se Deus quiser. A Arsan, que é responsável pela fiscalização do transporte intermunicipal, estima que 15 mil pessoas deixem a cidade para os outros municípios. Se contar quem viaja para outros estados e também usa carro próprio para sair da cidade, o número é ainda maior. Além das barreiras fixas, como esse ponto aqui na saída da BR-174, a Arsan também está mantendo uma fiscalização itinerante. Tudo para pegar motoristas espertinhos que tentam fazer o transporte clandestino nesse período de carnaval. Detectamos isso e vamos colocar essas barreiras em pontos estratégicos, fazendo essa ação conjunta com a Polícia Militar e o DETRAN, com o objetivo de combater esse transporte clandestino no estado do Amazonas. Numa iniciativa inédita, moradores de comunidades quilombolas do Amazonas vão fazer faculdade de Agricultura e Ecologia. O repórter Juliano Couto e o cinegrafista Léo e Souza mostram para a gente essa história. Maria Amélia tem 58 anos e pertence a uma comunidade quilombola no interior do Amazonas, mas pelos próximos três anos ela vai morar em Manaus. É que Maria passou no processo seletivo e vai fazer faculdade de Agricultura e Ecologia. Eu vim aprender e levar para lá e com esperança que haja dentro de nossas comunidades quilombolas ainda também uma ecologia como essa lá dentro da nossa comunidade. Nós temos essa esperança e temos. Cerca de 800 famílias quilombolas ainda vivem nas áreas de floresta da região amazônica. No município de Barreirinha, por exemplo, uma comunidade com 500 famílias vive ainda isolada, mas muitos começam a deixar esta região à procura da área urbana. Muitos chegam a Manaus, por exemplo, para investir na educação. É o caso também de Wallace Ramos, de 20 anos. Ele explica que hoje é o orgulho da comunidade quilombola. Voltar ao quilombo e ajudar a família com os novos conhecimentos é o objetivo do novo universitário. Ficaram muito felizes, ficaram bastante orgulhosos que eu vim para cá, com meus colegas, meus dois colegas que passaram. Você sabe então que tem uma grande responsabilidade quando voltar para lá, né? Sim, com certeza eu tenho isso. Já Cássios Fonseca mora em um quilombo urbano. É o líder do quilombo São Benedito, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus, o segundo maior do Brasil em área urbana. Ele explica que o quilombo não consegue se assumir publicamente ou não se sente à vontade devido ao preconceito. As coisas acontecem porque as pessoas desconhecem, né? Não têm conhecimento realmente do que é um quilombo urbano ou o que é um quilombo rural, né? O que é as suas questões religiosas, manter as suas tradições, essa questão cultural. Na verdade, isso aí passa por um desconhecimento ao invés da população. Eles são descendentes de escravos e até hoje permanecem unidos em comunidades isoladas ou urbanas. É o que explica o antropólogo Denis Silva. Nós temos agora nos últimos anos, as instituições públicas têm começado a dar visibilidade a esses povos. Esses povos estavam aí na Amazônia, no Brasil inteiro, mas eles não tinham visibilidade e nem tinham reconhecimento dos seus direitos, que um dos direitos elementares é a educação. O porto de Itacoatiara foi interditado nesta sexta-feira pelo comando do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Uma inspeção do grupo de engenharia encontrou vários problemas estruturais no porto, sendo o principal deles no sistema de fundeio. Com a interdição, estão suspensas as operações e a atração de circulação de pessoas e cargas. E mudando de assunto, começou o campeonato amazonense de tênis de mesa. A competição, que encerra neste domingo, garante vaga no brasileiro da modalidade. Com apenas dois anos de experiência, Vitor, de 11 anos, diz que conquistou 30 medalhas. Estou me preparando bastante para os campeonatos nacionais, né? Estou treinando bastante para poder trazer resultado. O objetivo deles, ao participar do campeonato amazonense de tênis de mesa, é simples, conquistar uma vaga para o nacional. São cinco etapas. Dentro dessas cinco etapas, no final, todos vão acumular um ponto para que venha representar o estado do Amazonas no campeonato brasileiro, que é em dezembro, novembro. A Luane treina bastante para fazer bonito. Competência, ela mostrou que tem. Os professores me ajudam, me apoiam muito. E eu estou gostando muito disso. Adriel veio do município de Manacapuru. Ele tem muitas conquistas e quer mais. Faz três anos que eu comecei a competir. Aí, desde esse ano, eu já participei da parte da seleção amazonense infantil. E ano passado eu joguei juvenil. E esse ano eu quero ser o campeão para poder participar do campeonato brasileiro de novo. Só de Manacapuru participam 14 atletas. Márcio, técnico dos atletas do município, conta que lá tem um centro de treinamento de alto nível, com três técnicos formados. É a oportunidade para muitos pequenos que sonham em seguir no mundo do tênis de mesa. E eles estão amando, as famílias estão vindo. E para eles está sendo muito importante, porque tem contribuído em âmbito geral, na escola, na família. Um exemplo de destaque para o Amazonas é o Jorge. Ele defendeu a seleção brasileira em uma competição internacional na República Dominicana. Perdeu nas oitavas de final. Mas o sonho não acabou. Foi uma experiência muito boa para mim. Eu pude conhecer muita gente de fora, sem ser do Brasil. O nível era muito alto. Eu acabei perdendo nas oitavas de final para a Venezuela. Mas vou continuar treinando forte para poder melhorar meu nível. E poder jogar pau a pau com o pessoal fora do Brasil. O sonho tem que continuar. É verdade. Sorte aos atletas. No próximo bloco é a hora da folia. Confira tudo sobre os desfiles das escolas de samba em Manaus. Meio. Goi. 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 Tchau, tchau.